Existimos a que será que se destina Pois quando tu me desce a rosa pequenina E que és um homem lindo e que se acaso assina Do menino infeliz não se nos ilumina Tampouco tu vai ser a lágrima nordestina Apenas a matéria vida era tão fina E eramos olharmos nos intacta retina A cajuína cristalina em Teresina Existimos a que será que se destina Pois quando tu me desce a rosa pequenina E que és um homem lindo e que se acaso assina Do menino infeliz não se nos ilumina Tampouco tu vai ser a lágrima nordestina Apenas a matéria vida era tão fina E eramos olharmos nos intacta retina A cajuína cristalina em Teresina Existimos a que será que se destina Pois quando tu me desce a rosa pequenina Vi que és um homem lindo e que se acaso assina Do menino infeliz não se nos ilumina Tampouco tu vai ser a lágrima nordestina Apenas a matéria vida era tão fina Apenas a matéria vida era tão fina E eramos olharmos nos intacta retina Tampouco tu vai ser a lágrima nordestina Apenas a matéria vida era tão fina E eramos olharmos nos intacta retina A cajuína cristalina em Teresina Apenas a matéria vida era tão fina Apenas a matéria vida era tão fina Apenas a matéria vida era tão fina